Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estarei dando algumas dicas pra você que gosta de comer pão, pra você que gosta de comer pão integral, mas tem dúvidas na hora de escolher qual pão levar pra casa. Então se você já se interessou, quer saber mais sobre o assunto, já peço pra você garantir o seu like, o seu joinha aqui embaixo no vídeo pra mim, pra eu saber que você se interessou pelo assunto. Se inscreva no canal, se você ainda não faz parte, se inscreve, e depois ativa o sino pra você receber notificação do YouTube toda vez que eu postar algum vídeo novo, por aqui. Bom, primeiro de tudo, esse vídeo aqui não tem intenção nenhuma de incentivar vocês a consumirem pão, porque pão, o pão básico, né, feito com farinha de trigo, tem glúten, então tem gente que não gosta de consumir pão, ou evita consumir pão por algum motivo, ou o glúten especificamente, então esse vídeo aqui não é pra incentivar ninguém a consumir pão ou o glúten. Mas pra quem consome, pra quem gosta e tem dúvidas, eu resolvi fazer esse vídeo, e pro entendimento ficar mais claro, eu trouxe aqui um exemplo de pão integral, pra que vocês não fiquem só no teórico, né, de acordo com o que eu estarei falando aqui, mas também associem a parte teórica com algo prático, que vocês poderão aplicar no dia a dia de vocês. E aí eu vou aproximar agora, na lente da câmera, o rótulo pra que vocês consigam ler junto comigo, um pouco da lista de ingredientes que vem aqui nesse pão integral. Bom, como vocês podem ver aqui, aqui a lista de ingredientes, e o primeiro item que tem escrito na lista de ingredientes é quem? Farinha de trigo integral. E aqui embaixo tem a tabela nutricional. Bom, agora voltando pra mim. Então, esse pão aqui, ele é um exemplo de um pão verdadeiramente integral. Porque muita gente vai lá no mercado, encontra várias opções dessas aqui de pães de forma, acham que todos são integrais, e vai lá, escolhe só pelo preço, e pronto. E não, gente, tem muito pão assim, em forma, que você acha que é integral. Tem alguns que tem escrito até integral, mas quando você vai ver na lista de ingredientes, ele é feito lá, em maior quantidade, com farinha de trigo a comum. A farinha branca, a farinha refinada, que seria farinha de trigo enriquecida, ou fortificada, a mesma coisa, com ferro e ácido fórico. Que esse aqui contém essa farinha, mas ela é o segundo item ali presente na lista de ingredientes. Porque, como eu mostrei nesse exemplo aqui, o primeiro item que apareceu na lista de ingredientes, quem foi? A farinha de trigo que é integral. E esse vídeo é pra mostrar pra vocês que a posição dos itens na lista de ingredientes é fundamental pra você saber exatamente o produto que você está levando pra casa. Porque os itens, eles são dispostos em ordem decrescente. Muita gente sabe, mas muita gente também ainda não sabe disso. Então, estou eu aqui pra esclarecer pra você que ainda não sabia, que o primeiro item citado é aquele que foi utilizado em maior quantidade, e assim sucessivamente. Por isso que nesse caso aqui, eu disse que ele é um pão verdadeiramente integral, porque o primeiro item foi a farinha, de fato, integral. E como eu estava falando, tem muitos que o primeiro item vem dizendo o quê? Que é a farinha não integral, mas sim a farinha enriquecida com ferro e ácido fórico, que não é a farinha integral, e sim uma farinha refinada. E mais uma observação importante. Eu já tinha mostrado, mas talvez vocês não tenham reparado exatamente. Aqui onde tem, ó, fibra alimentar. Vocês estão vendo aí, tem escrito que tem 2.7 gramas de fibras em uma porção, que equivale a duas fatias desse pão integral aqui. Essa quantidade de fibra na porção, de 5 integramas, que equivalem a duas fatias, também é um outro parâmetro bem interessante, porque vocês podem reparar no mercado que outras opções de pães, você vai ter na mesma porção. Então, é sempre importante você avaliar porção com uma outra marca com a mesma porção, porque você não pode comparar uma porção de 25 gramas com uma porção de 50 gramas. Foi uma questão óbvia, né? Porque a de 50 gramas, ela pode ter mais fibras. Não porque tem mais fibras, mas porque você colocou a quantidade em dobro do produto. Então, você tem que avaliar a mesma quantidade de porção de marcas diferentes. E levando em consideração isso, na mesma porção, em outras marcas, o que eu estava querendo dizer, é que você, muitas vezes, vai encontrar menos de 1 grama de fibra. E aqui, tem quase 3 gramas. Então, que fique bem claro que existe essa importância de se parar um tempinho para olhar o rótulo do produto, para você realmente ter uma noção daquilo que você vai estar levando para casa. E mais, o que eu trouxe aqui, ele não significa que seja o melhor exemplo de pão integral existente no mercado. Não, não é isso. Eu não fiz uma análise de mercado para poder fazer esse julgamento. Não, aqui é apenas um exemplo que eu encontrei e que poderia ilustrar aqui no vídeo para vocês entenderem o básico do que seria um pão integral de um pão supostamente integral. Para que vocês realmente consigam diferenciar melhor as diferenças básicas de um pão integral de um pão que parece integral, mas não é. Peço agora que vocês me acompanhem nas minhas redes sociais, tá? A minha página no Facebook é facebook.com.br O meu Instagram é o Henrique Underline Nutricionista e meu Snapchat é o Henrique Underline Nutri. Me acompanhe em todas elas. Peço que você comente aqui embaixo se alguma coisa que eu citei aqui foi novidade para você. Se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, comente também. Avalie aqui embaixo em gostei. Se você não avaliou lá no começo, avalie agora. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque afinal de contas, quantas pessoas você conhece que consome pão integral e quantas dessas pessoas estão consumindo pão achando que é integral e não é. Vamos divulgar essa informação? A minha parte eu fiz agora é com vocês. No mais, quero agradecer por você ter me assistido até o final. Hoje eu fico por aqui. E a gente se vê logo mais aqui com mais um vídeo no canal. Então até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri